E já no ato das centrais sindicais do Pacaembu, o ex-presidente Lula discursou e fez um pedido de desculpas aos policiais, é isso? É isso, Paulo Matias. Inclusive, ontem eu estava lá na Praça Charles Miller, eu era um dos 3 mil, 3, 4 mil manifestantes, estava fazendo a cobertura para a Jovem Pan. Inclusive, ontem eu estive nos dois polos, viu, Paulo Matias? Estive lá na Praça Charles Miller com o pessoal da esquerda e depois fui entrevistar o Daniel Silveira. A gente vai mostrar daqui a pouquinho aqui no Morning Show também. E aí até atrasaram um pouco esse discurso do ex-presidente Lula, né, Paulo Matias? Para ver se enchi um pouco mais de gente, mas não teve jeito. Foi realmente um evento um pouco mais esvaziado mesmo. O Boulos também discursou, o Haddad, enfim, outros dirigentes ali do PT, do PSOL, líderes sindicais, enfim. E aí na hora do evento do ex-presidente Lula, Paulo Matias, ele abriu esse discurso fazendo um pedido de desculpas aos policiais. Por quê? Porque um dia antes, na Brasilândia, em outro evento que ele participou, ele acabou dando uma declaração polêmica, que ele falou que o Bolsonaro só gostava de policial e não gostava de gente. Essa declaração caiu super mal, teve uma repercussão bastante negativa. E ontem ele falou que se equivocou, que ele quis falar que o Bolsonaro não gostava de miliciano e não de policial. Vamos ver. Eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, ele não gosta de gente. E eu falei que ele só gosta de polícia, não gosta de gente. E eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais desse país, porque muitas vezes cometem erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador e nós temos que tratá-lo como trabalhadores do país. Olha, Paulo, aproveitando ainda que o evento era de 1º de maio, Lula criticou bastante a defasagem do atual salário mínimo ante a inflação, o poder de compra do brasileiro que diminuiu bastante nos últimos anos, defendeu também uma regulamentação para os entregadores e motoristas de aplicativos e também fez duros ataques ao presidente Jair Bolsonaro por não reunir também esse pessoal aí das centrais sindicais. Esse atual dirigente, que eu chamo de fascista e que eu chamo de genocida, ele nunca reuniu os dirigentes sindicais, ele nunca reuniu os governadores, ele nunca reuniu os prefeitos, ele nunca reuniu os movimentos sociais. Portanto, esse cidadão, ele só governa, quem sabe, os ancianos deles e alguns, inclusive, quem sabe, a responsabilidade pela morte da Marielle, que a gente quer saber quem é que vai matar a Marielle. Muito bem, gente, está aí a fala do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, em frente ao Pacaembu, certo, Paulinha, em que as centrais sindicais se reuniram. E aí eu quero saber de você, meu querido Guga Noblar, porque semana passada, você não vai me escapar não, viu? Semana passada, você aqui falou, vocês vão ver a valante. E eu dei a fonte, de quem deu o número, eu dei a fonte. Cadê o 100? Está faltando quanto para 100? 90 mil, faltaram 90 mil. E a CUT se queimou com o PT, que o PT agora quer botar a culpa na CUT, dizendo que foram sindicais, tem gente do PT querendo jogar isso para a imprensa, falando, olha, a culpa foi da CUT, a CUT e os sindicatos, eles não têm mais aquela capacidade de aglutinar a gente como tinha antes. E a convocação foi deles. Daniela Mercury, Leci Brander. Mas essa mulher é um fiasco, coitada, mas era para o último setor dela foi quando, não só nos morreram. Inclusive em Brasília, quando eles fizeram aquele protesto com o Caetano, se eu não me engano, deu mais que isso. Que teve o Caetano, teve o Daniela também, deu mais que isso. De fato, foi um fiasco também. Outro que flopou, além do Bolsonaro. Lula flopou bonito ontem também. Agora, a chance que ele tem de, talvez, resgatar a imagem de quem consegue levar as massas para a rua, que está perdendo junto ao Paulo Matias, é agora, daqui a uma semana, quando vai ter a formação da chapa. Chapa Lula. 100 mil, agora é 100 mil. Então, Lula, se eles não conseguirem... Vamos apostar em 50. Se eles não conseguirem aglutinar uma galera, vai pegar mal. Aposta mais baixo. Vamos jogar mais baixo. Vai pegar mal, gente. Tem que ir juntar gente. Ô, Guguinho, eu estou sentindo uma deprê hoje. Não, não fico uma deprê. Eu tenho um lencinho para ele tudo de presente. As oito, a Grêmia vai dar um lencinho aqui, inclusive. Mas não tem para quê. Porque está tranquilo, hein, gente? Eu fico rindo, porque política a gente tem mais. É que debochar e ser crítico e fiscalizar qualquer lado mesmo. Agora, o lado do Lula, essa chapa Lulau, que minha intenção agora é aglutinar muita gente. Vai ser daqui a uma semana. Se não conseguir, vai ficar com essa imagem. Será que o Lula perdeu aquele apoio? Porque o Lula do passado, o Lula de um dia desses, era o cara que carregava multidões para a rua. É o que está todo mundo aguardando de novo. Assim como o Bolsonaro, porque Lula e Bolsonaro têm um perfil muito popular. O problema é que, às vezes, os dois são populistas. Mas cadê o povo do Lula? Mas os dois sabem ser populares. Então, eles têm um discurso que atrai. Zoe, deixa eu buscar entender aquela polêmica dos policiais. Porque você falou aqui, durante a matéria sendo exibida, que tinha um tempo, um time, não é isso? Justamente da assessoria publicando, o Lula estava discursando. Explica um pouco melhor do tweet dos policiais. É, o povo, quando publicam as coisas no Twitter, meu filho, cai na rede, já era. E o pessoal parece que fez a conta aí do horário que ele estava discursando e do horário que foi postado o tweet. E parece que coincidiu com o horário do discurso do Lula. Então, deve ter sido a equipe que viu que não pegou nada bem, pegaram no pé do Lula, levaram para a conversa e falaram, olha, realmente não pegou nada bem. Parece que todo dia o Lula está querendo reeleger o Bolsonaro. Porque é campanha que ele está fazendo para o Bolsonaro e isso fica claríssimo. É mais uma manifestação da esquerda que flopa. Vamos usar essa palavrinha que o Guga hoje está adorando falar, que a manifestação da direita flopou. Mas, desculpa, negar a realidade não muda a realidade. É visual. Nitidamente, flopou a maioria dos brasileiros é contra a corrupção, é contra o aborto, é cristão, é conservador, é contra o desarmamento, é contra a regulamentação das mídias. Ou seja, é tudo contra o que o Lula prega. E fica cada vez mais clara a narrativa, principalmente desses números aí, que o Lula está na frente, dessas pesquisas compradas. Porque se o Lula estivesse mesmo na frente, se o Lula tivesse toda essa chance de vencer, como a mídia gosta de colocar, como essas pesquisas gostam de colocar, o Lula teria levado para a rua muito, mas muito mais gente. Como antigamente conseguia, antigamente as pessoas ainda caíam nesse discurso da esquerda. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas caíram em si, as pessoas não querem um governo de esquerda de novo no poder. Falou até que quer uma moeda, aqui na América Latina, uma moeda única. E cada dia é uma coisa mais absurda que a outra. É um discurso que assusta o povo brasileiro. E o povo brasileiro, cada dia fica mais claro, que quer um governo de direita, que quer continuar com o governo de direita. Então, Lula, infelizmente, para a esquerda, coitada da esquerda, o Guga aqui, eu estava até conversando com ele, coitado. Vou trazer uns lencinhos para ele. Infelizmente, esquerdistas, vocês perderam. A direita acordou, o povo brasileiro acordou. E vê que o que está em risco é a nossa liberdade, são os princípios cristãos. Paulinha, a frase que eu mais gostei até agora foi a do Vini, quando ele fala, eu era um dos 3 mil manifestantes. Estava lá, estava lá, trabalhando. Trabalhando, mas dá um corpo. Até porque deu câmera também, então ajuda. Vini, tinha pão com mortadela ou já tinha acabado? E os R$40,00, e os R$40,00 para o ônibus não recebeu nada. Mas eu queria perguntar uma coisa para você. É o imposto sindical que acabou, daí não tem mais dinheiro. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Óbvio que cada candidato precisa dessa imagem do apoio popular. De um monte de gente na rua e tal. Mas nas duas manifestações, se uma a mais, uma a menos, aí tanto faz, gente. Claramente, a da Paulista estava mais cheia, a outra estava mais vaziada, mas enfim. Vamos lá. Tem menos gente, parece que tem menos gente disposta, digamos assim. Não sei. Essas pessoas que estão na manifestação, essas imagens de apoio nas ruas, é o que o termômetro real de quem vai ganhar a eleição, vocês acham? Quem arrastar mais gente para a rua, mais militância engajada, é essa pessoa que vai ganhar a eleição? E o cansaço da polarização? Isso é um negócio legal da gente. Eu sabia que a Polarista... Existe ou não existe? Não, zero. Eu acho que a polarização, o Brasil é polarizado, a consciência política se dá e se deu através da polarização entre Bolsonaro e Lula, entre direita e esquerda, e é essa polarização que está fazendo com que as pessoas sejam amadurecidas, eventualmente, com um tom de agressividade, um tom de ressentimento, mas isso empurra uma natureza política intrínseca das pessoas. Agora, o Lula falou uma coisa muito curiosa, o Bolsonaro não traz, não reúne prefeitos, governadores, sindicalistas, o Lula não reúne povo. A gente vê nas próprias imagens da Jovem Pan, multidões se aglomerando, colocando-se a favor de um princípio de liberdade, não necessariamente também através do Bolsonaro, porque o Bolsonaro sequer foi às manifestações, foi simplesmente uma manifestação simbólica em nome da liberdade, que está no discurso do Bolsonaro. Agora, Lula, em pessoa, estava lá e flopou. Foram duas ou três mil pessoas, a despeito de ter colocado show da Daniela Mercury, show da Alessia Brandão, a despeito de ter colocado pão com mortadela, é um discurso para o público artificial, artificial, artificioso e que não colou. E do ponto de vista de discurso, o próprio discurso do Lula é vago, porque contra o discurso que ele fala do desemprego, você tem a criação de milhares e dezenas de milhares de empregos, a despeito desse discurso isolacionista que o Lula fez para destruir o emprego, aquela velha tática esquerdista, de diminuir a capacidade de empreendedorismo, nivelar todo mundo ao nível da pobreza e depois distribuir migalhas em forma de Bolsa Família ou coisa do tipo. E é miliciano, e é leviano quando ele estabelece uma crítica pontual à polícia, que é realmente o que ele acredita, porque não é só o Lula que acredita nisso. A ideologia esquerdista tem ódio de policial, porque acha que exatamente os ídolos da esquerda são aqueles que são bandidos. Você pode ser corrupto, você pode ser traficante, você pode ser sequestrador, você pode ser estuprador, que sempre tem alguém do PT, ou do PSOL na cadeia, para falar que você foi vítima da sociedade. Agora, com a esquerda identitária nova, por exemplo, se você fala termos denegrir, o meu humor é negro, aí você é racista, canalha, fascista, nazista, se você dá um tchau, você é nazista, ou seja, é esse o discurso da esquerda. O discurso do Lula é exatamente esse. E é um discurso que não aglutina ninguém, que não faz ninguém acreditar. E o discurso... Permite o pai Paulo aqui. Só para completar, e o eleitorado do Lula se aglutina em torno de uma oposição sistemática e abstrata ao Bolsonaro. Por isso que ele não vai reunir um... Permita passar a palavra aqui para o pai. E aí, galera do Newsday, fiquem atentos. Todos os dias posto vídeos fresquinhos com notícias do Brasil e do mundo. Se inscreve aí. Fiquem ligados. E aí, galera do Newsday 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 do